Você tem dificuldade para preparar os seus planos de aula? Eu aposto que sim, principalmente se você é um professor iniciante. Neste vídeo, eu vou te ensinar a preparar um plano de aula voltado à educação infantil de forma rápida, direta e objetiva, elencando aqueles itens que são essenciais e explicando cada um deles. Além de também deixar aquelas diquinhas extras que sempre te ajudam um pouco mais. Então se ajeite aí no seu sofá, vai lá buscar um cafezinho e bora comigo para o vídeo. E aí pessoal, beleza? Você está aqui comigo na Geoilustrada, o meu nome é Paulo, eu sou professor de Geografia e no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a prepararem os seus planos de aulas voltados à educação infantil. E eu sei que muitos professores quebram a cabeça para realizarem os seus planejamentos, seja por falta de tempo ou até mesmo por falta de experiência. E aqui entram os professores mais novos, os novatos. E além disso, no final do vídeo eu vou te deixar uma recomendação de um site que ajuda muitos professores, que tem centenas de planejamentos prontos e totalmente gratuitos para a educação infantil, beleza? Então sem mais enrolações, bora lá para o vídeo. Bom, eu não vou começar esse vídeo falando para você o que é um plano de aula nem a importância de realizar esses planejamentos, porque isso você já sabe, não é mesmo? Porém, a dica que eu sempre deixo é a seguinte, é sempre válido você pedir um modelo de plano de aula na escola que você trabalha, porque existem inúmeras formas de fazer um planejamento, um plano de aula. Então é sempre legal você pedir uma recomendação de um modelo, seja para um professor que trabalha na mesma escola que você, ou para a coordenação da escola, beleza? Porém, mesmo existindo mais de uma forma de fazer um plano de aula, existe ali um esqueleto que todos eles seguem. E é esse esqueleto que eu vou buscar passar aqui para vocês, tá bom? Ou seja, os itens que são indispensáveis num plano de aula. E para ficar mais prático, mais dinâmico, eu vou explicar a que se refere cada campo e preencher todos eles com vocês, tá bom? Lembrando que este modelo eu vou deixar aqui na descrição para você fazer o download em Word, beleza? Bom, todo plano de aula geralmente se inicia com as informações de cabeçalho, ou seja, o seu nome, a sua turma, o nome da escola e o que mais for necessário. No caso do planejamento para educação infantil, é sempre válido também inserir a faixa etária. Ali no nome, eu coloquei o nome da minha mãe para fazer uma pequena homenagem. Posteriormente, você deve inserir o tema. Isso aqui é bem simples, refere-se à temática central da sua aula. Como exemplo, podemos citar cores, números. No caso aqui deste plano que eu estou preparando, a temática é conversando sobre animais. Posteriormente, você deve inserir outros dois campos que são indispensáveis, que são os objetivos de aprendizagem, ou seja, aqueles códigos, os temidos códigos da BNCC, e os campos de experiência. E aqui entra a primeira dica que eu prometi para vocês. Talvez muitos de vocês já conheçam, mas ainda assim eu vou dizer, principalmente para aqueles que são novatos. Como eu sei que muitos professores têm dificuldades com essa questão dos códigos, as informações da BNCC, existe um site, o da BNCC, que você pode baixar essas informações em formato de Excel, tá? Você pode filtrar pelos campos que você deseja realizar o download e baixar somente as informações que são necessárias para você. No caso aqui, eu vou baixar tudo. E nessa planilha, você vai ter acesso a todas essas informações, isto é, os campos de experiências, as faixas etárias e também os objetivos de aprendizagem, os temidos códigos. E aí é só você copiar e colar para o seu planejamento, beleza? Isso aqui quebra um galhão. Seguindo, vocês precisam inserir os objetivos da sua aula, ou seja, o que você espera desenvolver com ela e quais aspectos você espera que os seus alunos desenvolvam a partir da sua aula. E aqui, para você não se confundir, eu preciso dizer que alguns professores utilizam objetivos gerais e específicos, enquanto outros inserem os objetivos de forma corrida. No caso, o nosso aqui está separado por geral e específicos. Se você seguir este modelo, no geral, você vai precisar colocar o objetivo macro da sua aula e nos específicos, os objetivos paralelos. No caso do nosso, no geral, eu coloquei conhecer os biomas e os animais brasileiros. Já nos específicos, eu inseri apenas três, para o vídeo não ficar muito longo. Eu coloquei conhecer a vegetação brasileira, descobrir quais animais são próprios do Brasil e familiarizar-se aos sons dos animais. E aqui, você vai perceber que eu utilizei verbos no infinitivo. Conhecer, descobrir, reconhecer. Isso é muito importante, tá? Então, eu vou deixar aqui como uma dica bônus para vocês. Sempre inicie os objetivos com verbos no infinitivo. Beleza? E agora, partindo para o encerramento do vídeo, vamos para o desenvolvimento, que talvez seja um dos principais campos de um plano de aula. Mas antes disso, eu gostaria de deixar uma outra dica para vocês, que são planos de aulas e atividades totalmente prontos e editáveis. Tem para todas as fases do ensino infantil, do berçário até o fundamental ciclo 1, além de atividades para alfabetização, atividades para educação especial e também jogos pedagógicos. Esses planejamentos são pagos, mas eles saem por um valor super em conta. Na data de gravação deste vídeo, eles saem em média por R$57, a variar um pouco para cima ou para baixo, dependendo do planejamento que você estiver escolhendo. Mas não foge dessa média aí não, beleza? É bem baratinho. Eu sempre recomendo este produto, porque ele possui excelentes feedbacks. Eu tenho seguidores aqui do canal que já adquiriram e fizeram uma boa devolutiva. E além disso, se você adquirir, você também estará ajudando este humilde canal. Beleza? Bora lá para o final do vídeo. O campo desenvolvimento ou metodologia é central para todo o planejamento, pois é aqui que você vai planejar como a sua aula será de fato desenvolvida, ou seja, quais são as etapas pelas quais a sua aula passará. E também é neste campo que você vai delimitar o tempo que será demandado para a realização das suas atividades, podendo ser uma hora, duas, semanal e por aí vai. Então, só para fins de exemplo, eu vou descrever aqui para vocês como eu planejei a minha aula. No primeiro momento, eu coloquei que as crianças entrarão na sala, que será previamente preparada com sons de animais e da natureza, além de possíveis imagens e decorações. Então, aqui será trabalhado o lado lúdico, com cores, com imagens, com sons, que são sempre muito atrativos para as crianças, não é mesmo? Posteriormente, eu coloquei que a turma seria reunida em roda, onde o professor indagaria as crianças sobre os sons que elas ouviram ao entrarem na sala, perguntando os que elas conhecem, os que elas não conhecem e por aí vai. E depois, por fim, eu coloquei que o professor faria uma lista com todos esses nomes de animais. E também aqui, desenvolvendo também o lado lúdico, o professor pode brincar com as crianças, imitando esses sons, pedindo para que elas também imitem e por aí vai. Então, aqui você pode usar toda a sua imaginação e criatividade com os seus alunos. Por fim, os dois últimos campos são os recursos didáticos. Aqui você vai precisar inserir todos os recursos que serão necessários para o desenvolvimento da sua aula. No caso da nossa, seria necessário uma caixa de som, talvez uma TV, imagens, enfim. E o último, referências. Ou seja, todas as referências que você, por ventura, tenha utilizado para desenvolver a sua aula. Então, só para a gente fechar, eu deixo aqui a última dica do vídeo, que é aquela que eu prometi lá no início, lembra? Que é o site noveescola.com. Neste site aqui, tem centenas de planejamentos totalmente gratuitos para todas as fases do ensino infantil que você pode utilizar para se inspirar, para pensar nos seus planejamentos, ou até mesmo utilizar como modelo para elaborar os seus próprios. Este planejamento mesmo que eu fiz aqui com vocês, eu me inspirei em um dos que eu encontrei neste site. Estou deixando todos os links que eu mencionei no vídeo aqui na descrição, beleza? Espero de verdade que você tenha curtido, que eu tenha te ajudado. Se gostou, deixa um like, se inscreva aí no canal, deixe seu feedback aqui embaixo também, que é sempre legal ouvir vocês. Então, valeu, obrigado, até a próxima, tchau, tchau!